E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo para a nossa playlist de guia de platina de Monster Hunter Rise para o canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como conseguir a conquista, ferramentas do chefe, a você que caiu de paraquedas aqui. Esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter, cubra outros jogos, action RPGs também. Se você curte esse gênero, se inscreve aqui que você vai gostar demais. Mas está rolando um sorteio de Monster Hunter também, caso você queira concorrer. É muito simples, eu vou deixar o link com as regras na descrição e o link para o nosso Discord também. Se junte lá, estou reunindo a galera para a gente poder jogar juntos, né? Já vai ajudar também a galera que está procurando amigos aí para correr atrás da platina, beleza? Link do Discord na descrição. Vamos dar os recados, bora para o vídeo. Bom, meus amigos, para esse troféu a gente tem que liberar todos os dangos lá da cantina, ok? E para isso a gente tem que avançar na história, beleza? Então a gente vai ter algumas requisições que vão ser feitas aqui por essa personagem, ok? Isso vai ficar aqui nas missões secundárias, requisições. Você vai encontrar aqui dangos gordos e viscosos, dango de coelho com ovos, um dango por dia, só os ovos bons, tá? Essas quatro requisições que eu vou mostrar para vocês como concluir esses pedidos. E você vai ter que avançar na história da vila também, tá? Então deixa eu mostrar aqui na minuto as missões que a gente vai ter que cumprir. Então aqui em três estrelas vai ter essa missão chamada Corrida por Suprimento. Você vai ter que pegar seis caixinhas ali, tá? É bem tranquilo, já tem as indicações no mapa. É só concluir. Se você avançou, né, já liberou a Urgente Quest e abriu aqui o quatro estrelas, você vai ter essa missão que ela vai te pedir, né? Que é a Recuperando os Ingredientes. Bem tranquilo também, é mais ou menos o mesmo esquema. Algumas caixinhas no mapa para você pegar e concluir a quest. Depois a gente tem uma quest de cinco estrelas, que é o Ingrediente Secreto. Para isso você vai ter que enfrentar primeiro o Magna Malo, né? Que é a Urgente Quest, que vai liberar aqui as quests de cinco estrelas. Aí ela vai te fazer esse pedido. A missão vai aparecer aqui, o Ingrediente Secreto. Você vai caçar a Somina Quente, basicamente. E a quest está concluída. Então, nas missões da Vila, né, basicamente é isso aqui. Aqui são as missões de Rank Baixo, beleza? Agora eu vou lá na área de Encontro mostrar as missões de Rank Elevado. Aqui na área de Encontro, no Rank Elevado, a gente vai ter quests de quatro estrelas, tá? Então aqui vai ter o Dever do Dango, que você tem que matar 20 Isushis ou Bages, basicamente. Bem tranquilo, tá? Aqui também vai ter essa missão Nada Legal, Kulu. Uma forma de você conferir também é pelo cliente aqui, ó, Yomoji, a chefe, onde a gente vai ter que caçar dois Kulu Yakus, ok? Bem tranquilo também. Essas duas missões aqui de quatro estrelas. Aí você vai precisar avançar na história, fazer a Urgente Quest. A próxima quest vai ser nos seis estrelas. Então você vai ter que avançar bem aí na história, tá? Nos seis estrelas vai liberar aqui a quest Faça Isso Pelo Dango, que a gente tem que caçar um Nargakuga e um Jira a todos. A cliente é Yomoji, a chefe, basicamente. Em seis estrelas só tem isso, beleza? Você vai ter que continuar avançando na história, vai ter que fazer a Urgente Quest, que é a Rakhnakadak, que vai abrir aqui os sete estrelas. E a partir dos sete estrelas vai abrir aqui a quest Situação Chamuscada, que você pode caçar um Ratalos e um Magnamalo. A cliente é a Yomoji, a chefe, tá? E pra mim, pessoal, só apareceu essa quest aqui, ó, um quarteto de berrantes, depois que eu zerei o jogo. Mas pode ser que eu não tenha reparado e ela apareceu antes, mas eu acho que eu conversei que todo mundo não tinha aparecido. Depois que eu zerei, né, que eu matei aqui, eu matei a Naua. Cadê a Naua aqui? Essa aqui, ó. Depois que eu completei a missão Serpente Deusa do Trovão, apareceu pra mim um novo diálogo com a Yomoji, tá? E aí ela me ofereceu essa quest aqui, Caça e Dois Diablos. Se liberar antes pra vocês, beleza. Mas eu tava conversando com todo mundo e pra mim apareceu depois que eu matei a Serpente Deusa do Trovão, que é a Urgente Quest, ok? Então fica essa dica aí pra vocês. Aí vai abrir um quarteto de berrantes, você concluir ela. Se você já tiver concluído ali todas aquelas outras requisições que eu vou mostrar agora, o troféu já vai dropar. Pra mim, dropou, né, nesse momento, quando eu completei aqui, ó, essa quest. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, tá? E basicamente é isso. Agora deixa eu mostrar as requisições. Como é que a gente vai concluir, né, essas entregas. Primeira requisição, pede lama fértil e caldo de monstro, ok? A lama fértil a gente pega aqui do barrote, tá? No rank baixo. Beleza? Caldo de monstro a gente consegue pegar do altarote com 25% de chance no rank elevado, ok? Um pulinho lá nas ruínas do templo pra gente pegar o altarote e pegar aí o caldo de monstro que tá faltando. Vim aqui nas ilhas gélidas mesmo pra pegar o altarote, ok? Caldo de monstro já veio. De primeira, show de bola. Tá aí, mais caldo de monstro. Então, ilhas gélidas, área 6, rank elevado. Vamos fazer a entrega, lama fértil e caldo de monstro. E a gente vai liberar o dango chamado da natureza. A próxima requisição pede um ovo de Renópolos. A gente vai então fazer um tour pelas planícies arenosas pra gente pegar esse ovo, ok? Já mostra a localização. Pra pegar o ovo de Renópolos, a gente vem aqui pra área 11, ok? Na parte de baixo, subterrânea. E daqui, bem nesse cantinho, ó, pega o ovo. Se tiver monstro, usa o flash aqui pra deixar eles cegos pra sair dessa área. E depois disso é uma jornada Death Stranding, né? Dá um rolê pelo mapa até a gente entregar o ovo no acampamento. Vamos em frente. A gente vai pegar o ovo de Renópolos e a gente vai pegar o ovo de Renópolos e a gente vai pegar o ovo de Renópolos. Tá aí entregue. E o pedido de Dango foi concluído. Com isso a gente pode retornar. Concluindo o pedido e entregando o ovo de Renópolos, a gente libera o Dango Floresonzo. A próxima requisição pede sedativo de somina quente e glândula de Pukei Pukei+. Com isso, a gente tem que caçar basicamente o somina quente de rank elevado, ok? Tem o sedativo ali e o Pukei aqui também de rank elevado, beleza? Feito isso, a gente pode fazer a entrega. Tá aí, Dango Analéptico liberado na cantina. Próxima requisição pede dois ovos de Serp de qualidade. Com isso, a gente vai para as ruínas do templo, só que no rank elevado, tá? Não no rank baixo. Vamos lá. Vamos colocar pela noite, que às vezes vários bichinhos ficam dormindo. A gente vem aqui para a área 11 do mapa, beleza? E aqui vai ter um ninho de Serp. A gente vai pegar o primeiro ovo. A gente tem que fazer a entrega de dois ovos. E vamos lá. Não é fácil, não. Chegando aqui perto, não vai com muita velocidade. Vem devagar. Ele se prende, tá? Com isso, agora a gente vai lá na direção do acampamento 1. Então, vamos lá. Primeiro ovo entregue, agora a gente tem que repetir o processo para entregar o segundo. Está entregue, segundo o ovo de Serp de qualidade. Agora a gente retorna e conclui a quest com a Iomoji. Concluída a requisição e entregue os dois ovos de Serp de qualidade, libera então o Dango Moranguete. Concluídas as requisições, assim que eu terminei a quest de caçar os dois Diablos, já veio para mim o troféu ferramentas do chefe. Eu concluí as requisições antes de fazer essa quest do Diablos, tá? Com isso, a gente conclui aqui o nosso vídeo, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar a sua avaliação aí no vídeo que é importante demais. Um comentário, né? É sempre bom saber a galera que está acompanhando aí o Guia de Platina. Tá bom, a galera que está chegando no canal pela primeira vez também, deixa aí nos comentários. E fico convite para se inscrever no canal. Caso você queira apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro apoiador. Tem um botãozinho azul aí para se tornar membro, tá? Ainda mais que o conteúdo de Monster Hunter é nichado ainda no Brasil, então o apoio dos inscritos aí é importante demais. Mas eu deixo aí também na descrição recomendações para vocês de Playstation, Xbox, Nintendo, né? Acessórios, jogos, tudo que vocês precisam de games, televisores, tá? Se vocês forem comprar algo, puderem usar um dos meus links, é outra forma de apoiar o meu trabalho também. Eu agradeço demais, tá, pessoal? Lembrando que os outros guias de troféus você encontra na nossa playlist aí de Guia de Platina de Monster Hunter Rise, tá? Vou deixar o link dela aí na descrição e você pode seguir também na aba de playlists aqui do canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau!